Música 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 O que é isso? . . . . . . . . . O que é que foi? Você não passou o fogo não, né? Lógico que não. Também é tão medo. Agora entrou. Ei, se mexe. Fazendo um passinho. Fica atento ao lado que começa. 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 Bora, 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 bora. Tirar a mãozinha, por favor. Senta, espera. Segura a sua parceira com firmeza, gente. Tá bom. Espera. Tá bom? Não espera. Vai levantando um de cada vez. Um de cada vez. Pode levantar. Ei! Tá bom? Um dia tá perto vai ter que aguentar.